Quando sua bunda tiver esse movimento A gente conversa, tá? Você quer ir pra onde? Você quer viajar? Foca na minha cintura que ela vai te guiar Desce, abre, nem fechando as pernas Vai colher, tá? Desce, abre, nem fechando as pernas Arremessa Quem tem joga Quem tem joga Vou dar o toda hora Desce, desce, abre, nem fechando as pernas Vai colher, tá? Desce, abre, nem fechando as pernas Arremessa Quando sua bunda tiver esse movimento A gente conversa, tá? A gente conversa Você quer ir pra onde? Você quer viajar? Foca na minha cintura que ela vai te guiar Desce, abre, nem fechando as pernas Vai colher, tá? Desce, abre, nem fechando as pernas Arremessa Quem tem joga Quem tem joga Quem tem joga Vou dar o toda hora Desce, 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 abre, nem fechando as pernas Vai colher, tá? Desce, abre, nem fechando as pernas Arremessa Tchau, 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 tchau Obrigado.